É uma mensagem também que nos alegra. Glória a Deus! Aleluia! A gente que observa tão sanguíneamente a Palavra de Deus, nós vamos perceber que, a partir do momento que Jesus dá início ao Seu Ministério, com a estimativa de demogidade, 30 anos, durante os 3 anos, a 3 anos e meio, que Ele teve a oportunidade até a crucificação ou o cumprimento do propósito total de Deus na face da Terra, esses 3 anos, a 3 anos e meio, foi um período que Ele não perdeu tempo. Aleluia! Foi um período que Ele buscou aproveitar e aproveitar muito bem cada oportunidade que Ele tinha. E enquanto Ele esteve aqui, irmãos, durante este período de iniciarmos o Seu Ministério, Ele teve um objetivo muito claro, que foi fundamentar uma igreja, uma igreja consolidada, uma igreja realmente alicerçada, uma igreja que realmente ia ser um divisor de águas para a humanidade, quanto ao sentido de manter o próprio testemunho que foi dado outrora pelo maior mestre chamado Jesus Cristo. Aleluia! Nós percebemos, então, que quando Jesus, Ele está no meio do povo, e a gente percebe que Mateus, no capítulo 4, versículo 23, e também Mateus, no capítulo 9, versículo 35, Jesus, Ele demonstra qual era a objetividade do ministério dEle, quando nós observamos, Mateus, percebendo que Jesus, Ele percorria a Galiléia, sobre as sinagogas Ele ensinava, Ele pregava o Evangelho do Reino, e curava toda sorte de enfermidade. Então, a preocupação de Jesus era ensinar e pregar o Evangelho no qual foi confiado pelo próprio Deus a Ele. E essa descrição, nós encontramos em João, capítulo 3, versículo 16, que foi o propósito que se revelou ao coração de Deus e se manifestou ao Seu Filho, a ponto de Deus amar a humanidade de tal forma e tal maneira, a ponto de entregar o único Filho, o unigênito de Deus, para dar oportunidade de salvação à humanidade. Só que como Jesus, Ele veio nos céus, nós entendemos que, de forma quase que clara, sendo 100% Deus e 100% homem, naquilo que centralizamos porcentagem de ser homem, Ele sentiu tudo aquilo que a gente sente. Ele sentiu fome, sentiu canseira, sentiu exaustão, sentiu a sede. Só que na porcentagem que dizemos de um Jesus 100% Deus, nós compreendemos que o ministério que Ele cumpriu também sobre a terra, foi o ministério que se voltava muito de sinais. Imagine comigo, Jesus, que chega adiante a uma mulher que estava com flores de sangue e por ela, não somente o lugar, ser curada. Imagine comigo, Jesus, que João, no capítulo 5, Ele vai falar de um paralítico que há 38 anos se encontrava em uma situação que não conseguia achar a solução para aquele problema, procurando agitar as águas para sanar aquele problema e pelo simples fato de Jesus estar com ele e dizer para ele, Ei, homem, levanta, de volta que eu tenho que anda. Aleluia, Deus, Imagina o Jesus que por onde passava, pessoas que era sérias, que enxergavam. Então o ministério dele foi um ministério que a gente pode ser pontual em afirmar, que foi envolvido de muitos sinais. Só que por mais que foi um ministério que havia evidências que ele foi enviado por Deus, existia um grande dilema entre as pessoas em realmente não entender quem era Jesus. Glória a Deus. E aí a gente observa que Mateus, no capítulo 16, versículo 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, Jesus está indo para a banda de Cesaréia e Felipe. E no Parabá, ele sentiu a necessidade de tentar entender quem do povo estava achando ser ele. Aleluia. Jesus olha para seus discípulos e pergunte. Grande Deus. Aleluia. Quem que o povo anda dizendo que eu sou? E aí os discípulos, eles começam a dizer a Jesus, olha, assegurá-los, que dizem que o Senhor é Jeovatista. Tem outros que dizem que o Senhor é Elias. Aleluia a Deus. E existem alguns que dizem que o Senhor é Jeremias, mas tem uma parte que acredita que o Senhor é um dos profetas sem citar realmente homens. Aleluia. só que na realidade este era o povo que dizia. Era o povo que não tinha ainda recebido aquilo que mais tarde Paulo escrevia em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvido da palavra de Deus. Era o povo que ouvia só os sinais, mas não prestava atenção na mensagem do Evangelho. Aleluia. Para não prestar atenção na mensagem do Evangelho, eles achavam que Jesus era um profeta, por mais que todos os profetas citados foram profetas que a maneira com que eles te prometizaram tiveram um ministério extremamente reconhecido. Aleluia, Senhor. E não lembra de Jeovatista, um homem que quando ninguém queria fazer nada estava aclamando lá no deserto. dizendo, arrepentemos pois é chegar no reino de Deus. Quem não se lembra do profeta Elias, que foi um profeta que em uma batalha, em desafio lá no Monte Carmelo, com os 450 profetas de Maal, invocou fogo no céu através do holocausto que ele fez e automaticamente todo aquele holocausto foi varrido pela própria presença de Deus. Quem não se lembra de Jeremias, um homem que na sua idade foi chamado por Deus e disse, Senhor, eu sou como um menino e o Senhor disse para ele, não diga que tu és apenas um menino, porque tudo quanto eu te mandar falar, tu vai dizer. em Jeremias, que teve a oportunidade de ver a situação espiritual de Israel em Jeremias, em Jeremias, são profetas que não se podem comparar ou se igualar a este homem que com três anos e a três anos e meio causou uma revolução dentro da humanidade. Aí Jesus olha para eles e pergunta vocês, vocês que têm acompanhado os meus ensinamentos, vocês que têm percebido a pregação do reino de Deus, vocês que têm visto os lugares e vocês, quem você dizem que eu sou. E aí Pedro, irmãos, tomado de uma ousadia que não iria ter mesmo, os irmãos vão acompanhar depois do texto, ele olha, talvez, com seriedade para Jesus, olha no olho e diz, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus, ele olha para aquela situação e diz, tudo bem, Pedro, tu és o bem-aventurado. Porque essa declaração que você acabou de dar não foi a carne, muito menos o sangue que te revelou. Aleluia! Mas foi o próprio pai que está no céu. E aí? É interessante que Jesus, ele volta uma palavra a Pedro e diz, eu digo que também tu és Pedro. E sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, Jesus está lançando a igreja sobre ele mesmo. É a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha eterna, é alguém com o qual a igreja está fundamentada. só que por mais que Jesus, ele disse, tudo bem, eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, Jesus sabe como que se fosse um parente. Dizendo, e as portas do inferno, elas estão prevalecerão. Aleluia, glória a Deus. Nós se alegramos, nós reforçamos, eu creio, meu Deus. Só que quando Jesus está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão para que a minha igreja, ele está dizendo que não é por razão ou por motivo que eles estavam fundamentados em Jesus, que Satanás não iria lançar os seus dardos e os amados para tentar destituir a imagem e a glória de Deus que foi revelada à própria igreja. O tempo passa, Jesus, ele está a veridade às evidências finais do seu mistério, e nas evidências finais do seu ministério, ele diz que teria que voltar para o pai João no capítulo 14 e ele iria para cumprir a missão que era vir aqui readar a aliança que havia sido que era pelo homem novamente com Deus e logo que de forma seguinte ir para o pai preparar lugar para este povo que ele deixaria aqui na terra. Isso que ele prometeu. eu vou mas eu não vos deixarei órfãos eu vou enviar alguém que vai dar direção a vocês alguém que vai orientar vocês alguém que vai dar a direção a vocês e quando Jesus está dizendo isso ele está dizendo em relação ao próprio Espírito de Deus com o Espírito Santo e todos nós entendemos Jesus ele cumpre o seu ministério no jardim do Getsemane ele vive um dos momentos de maior dificuldade porque ele separa juntamente com ele Pedro, Tiago e João e na oração ele começa a orar a ponto de Lucas dizer para nós irmãos que o seu suor se transformou como o suor de alguém que suava sangue e a oração de Jesus era uma oração que era voltada a agonia paz se fosse o suor a parte de me esticar esse porque ele sabia que realmente a situação que ele enfrentava a cruz seria uma morte dolorida mas que valeria a pena Jesus seria entregue as mãos dos malvegores o ciclo mas mas ressuscita como descrito na palavra de Deus ao descendir para que se cumprisse a palavra do Senhor e diante dessa profecia Jesus está diante de alguns discípulos do caminho de Amaluz porque eles achavam que na realidade Jesus não não iria ressuscitar e eles chegando diante de Jesus sem perceber que era ele começa a dizer por acaso tu não ficou sabendo o que aconteceu lá em Jerusalém que mataram o nosso mestre aleluia o grande profeta glória a Deus poderoso poderoso e nobre e é tão tremendo que João ele ele começa a dizer que Jesus sem se revelar a eles começa a confortar o coração deles a pouco de um dizer para o outro por acaso não ardiam os nossos corações aleluia quando ele falava glória a Deus aleluia não havia se aquele pulsar tão forte quando eram pronunciadas as palavras dele em Atos capítulo 1 antes da ascensão aos céus no versículo de número 8 do capítulo 1 de Atos Jesus ele ele dá uma instrução para os seus discípulos e a instrução foi a seguinte olha mas é semelhante poder quando vier sobre nós do Espírito Santo é glória e vocês serão a minha testemunha em Jerusalém na jupé de São Maria até o seu glória a Deus aleluia Jesus em Atos capítulo 2 do Espírito Santo 10 todos estavam reunidos em um mesmo lugar com a mesma sintonia com a mesma com o coração queimando pela presença de Deus com o coração ardente pela presença do Senhor alguns dias não tinha voltado mas 120 permaneceram ali ansiosos pela promessa até que de repente eu tento imaginar como é o terror daqueles homens glória a Jesus aleluia eu poderia comparar o fervor daqueles homens como o momento quando a gente aceita Jesus conhece quem é o Espírito Santo e passa a ter uma vida de relacionamento aleluia nosso Senhor você vem para o culto como se fosse algo assim a sua última oportunidade para tudo glória a Deus aleluia a presença de Deus precisamos saciar aquilo que talvez nada pode preencher e isso faz com que você sinta a necessidade de se apresentar a Deus de uma maneira que se você não sentir a presença parece que não tem sentido imagine o fervor daqueles homens na oração era grande na adoração era grande na entrega era grande quando de repente o vento inquietuoso começou a sobrar sobre o corpo aleluia meu Deus e a palavra de Deus diz literalmente não uma porcentagem mas todos todos tiveram oportunidade de ser cheio glória cheio do Espírito Santo aleluia mas as vezes que o Espírito Santo ele enche a igreja ele não enche para um propósito arguém grande Deus ele não enche para um propósito qualquer mas ele enche para uma finalidade voltamos ao versículo 8 do capítulo 1 de avos vocês receberão poder para um propósito aleluia e o propósito é ser testemunha e não ser testemunha tão somente em um local mas em todos os locais que se tiver a oportunidade vocês testemunharão aleluia daquilo que vocês receberam a igreja ela começa a ter uma ascensão no primeiro sermão de Pedro milhares de almas se rendem aos fés do Senhor aleluia aleluia Jesus outrora tinha falado eu vou antificar a igreja e as portas do inferno não prevalecerão não que ela não se levantaria e aí o que aconteceu eu pergunto para ele Satanás se for contente começa a se levantar uma percepção ferrenha só que é tão tremendo que mediante essa percepção esperam-se no primeiro mártir da igreja tanto o discurso de Gênesis do Antigo Testamento até meados da parte do Novo Testamento diante da praça e do cinema acaba descendo apedrejado só que é tão tremendo que a palavra de Deus revela que esteve enquanto estava sobre a terra ele estava cheio de Espírito Santo quando ele entrou para o céu ele viu Deus assentado sobre o trono e a sua direita o próprio Filho de Deus ali se dava as evidências que a igreja não seria aceita de uma maneira que agradaria a todos as evidências comprovam que marca-se o momento na história da igreja que a percepção começou a ser ainda mais impensa e aí João o discípulo amado ele tem a oportunidade agora de fazer o que? de apregoar a palavra do meio e por trazer muitas almas que estavam nas trevas para a luz de Cristo ele acaba que viveu numa situação que o governador da época não aceita muito bem a pregação do Evangelho ele se reúne com os seus magistrados para de alguma maneira tentar calar João e a sentença que ele tiver é vamos dançar ele em uma calmeira de azeite e dente e quem sabe assim interrompemos aquilo que ele está realizando pois ele está acabando as nossas fontes não são João lá pela ordem policial só que ele não sofre não só que Satanás é estrategista agora novamente é tomada uma decisão impossível e a ordem que se dá é vamos dançar ele lá na linha de Pátios porque se talvez assim fizermos vai acabar com o propósito de Deus sobre a vida dele aleluia Senhor João está lá na linha de Pátios aleluia e Domiciano achando que tinha acabado com o propósito de Deus sobre a vida dele ele poderia ter calado a sua voz e o sentido de forma coletiva e pregal de Bordeira mas Domiciano esqueceu que o céu só foi na época da pandemia permaneceu sempre aberto para ouvir a oração dos filhos que se moram aqui na terra aleluia Deus aleluia Deus só quero identificar de Pátios que João recebe revelações da parte de Deus e dentre as revelações que ele recebe estão as cartas que é enviada para as igrejas que se encontravam na Ásia e dentre essas cartas tem uma em específica que Deus avaliou porque entendam as cartas do Apocalipse elas seguiram um parâmetro quase que igual você vai perceber que todas elas começam com uma saltação logo de forma seguinte você vai perceber que há uma avaliação de Jesus ao momento que aquela igreja está enfrentando depois você percebe que o próprio Jesus ele pede para aquela igreja ter uma ação ou faz um apelo para aquela igreja depois ele mostra o carinho com Deus e a avaliação que Jesus ele teve da igreja de Filadélfia foi de que ela estava enfrentando um momento difícil foi de que ela estava enfrentando uma situação realmente que não era fácil porque ele estava vendo percepções era a hostilação de satanás com todos os lados era o inimigo tentando acabar com o plano de Deus o propósito de Deus para a igreja de Filadélfia aleluia só que Jesus ele trouxe uma palavra de conforto para aquela igreja porque guardaste a palavra da minha paciência eu também livrarei vocês da hora da orientação que por mais que a avaliação de Jesus para a igreja de Filadélfia foi uma avaliação extremamente gloriosa e boa o apelo que ele faz a ela é um apelo que alerta e também exortação porque Jesus disse que aquela igreja olha isso que vem sem demora vocês devem ter a obrigação de guardar o que vocês têm para que ninguém tome a coroa de vocês aleluia glória a Deus em que o reino do céu é tomada a força e só entra nele ninguém se esforce aleluia e as vezes os esforços irmãos são esforços realmente que a gente vai ver as intenções do inimigo em vários sentidos e também em várias formas e a palavra de Deus vai nos alertar aqui nesta noite para aqueles que tenham aguardado ansiosamente pela vida de Jesus uma notícia de Jesus para você e também para mim a qualquer momento a igreja será tirada aqui da terra e sendo este momento primordial importante para a igreja nós precisamos guardar aquilo que nós temos para que alguém tome a nossa coroa aleluia Deus para que ninguém tome aquilo do próprio Deus já confiou o que tu tem igreja de Japira tu tem guardado o que tem aleluia com pouca força tu tem negado o nome do Senhor ou realmente tem buscado expressar com pouca força a grandeza de Deus aleluia só de o que guardar provemos o capítulo 4 versículo 23 a palavra de Deus ela revela para nós sobre tudo que se deve guardar guarde o seu coração aleluia porque dele procede as seitas da vida preste atenção em algo o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que o inimigo tem tentado lograr o sentimento que sobressai no coração e nós que amamos a palavra de Deus entendemos que um homem por não guardar o coração a Bíblia é clara no período que os reis saiam para guerrear ele prefere ficar no seu palácio e quando de repente ele olha de uma altura percebe uma mulher e a Bíblia diz que ela era bonita ela era bela ele sente desejo no seu coração e faz o que? acaba pecando acaba que se distanciando da presença de Deus pelo pecado e aí mais a frente o seu filho Salomão estão me referindo a David antes do pecado ele escreve este alerta quanto ao sentido de o que? se o inimigo conseguir dominar o coração do homem da mulher ele domina totalmente a mente aleluia Deus glória a Jesus como um do salmista depois do salmo 51 ele diz ó Deus tem em mim um coração puro aleluia aleluia não me lances fora da tua presença e eu me tire de mim o teu santo e te consiga aleluia Deus o guardado que temos a primeira coisa 27 anos de pegar japira a preservação do seu coração é importante do coração procede o homicídio do coração procede a ira do coração procede o orgulho do coração procede a vaidade do coração procede o adultério do coração procede a fornicação do coração procede todas as aquelas coisas que a palavra de Deus revela que são obras da carne segunda coisa eclesiastas no capítulo 5 a palavra de Deus revela pra nós que a gente precisa guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor nosso Deus aleluia e ontem quem esteve na sede ouviu uma mensagem que a irmã Santina pregou o Efésio capítulo 6 sobre as armaduras de Deus e os nossos pés devem estar calçados na preparação do Evangelho entenda os pés são pontos de equilíbrio do corpo se você não tem equilíbrio a probabilidade do inimigo arrancar você da direção que ao céu é muito grande e quantos que não guardaram os seus pés e acabaram o vacino que talvez não tiveram outra oportunidade o salmo 119 o salmista ele recebe eu guardei a tua palavra no meu coração pra não pecar contra ti outra coisa nós estamos vivendo um período irmãos que pela falta do próprio guardar a palavra de Deus a gente percebe que estamos caminhando para o período do cumprimento das escrituras daquilo que Mateus capítulo 24 versículo 12 Jesus ele diz que pela multiplicação do pecado ao amor de muitos espiaria e este amor se espiarou por uma razão porque hoje o povo já não guarda mais a palavra de Deus no coração porque quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração nós temos preocupação realmente em não desagradar a nós mesmos mas a preocupação que nós temos é será que o que eu estou fazendo está desagradando a Deus a palavra de Deus está sendo a cada dia banalizada isso é preocupante a reverência tem que ser acabada a falta de observação tem que ser acabada isso causa preocupação e causa merda que ele está vindo isso causa preocupação e causa merda ele está vindo por sua palavra o amor se excluiu ninguém ama mais a palavra de Deus vivemos um período que as pessoas elas não estão preocupadas realmente com a palavra do Senhor e por isso o crescimento do pecado tem sido algo amassado aleluia mas só que diante de tudo que eu falei aqui existe algo que é primordial na vida de qualquer ser humano também segundo Timóteo capítulo 4 versículo 7 aleluia Paulo estava vivendo os últimos momentos eram preços momentos do martir ele olha para Timóteo assim diz Timóteo eu estou combatendo um bom combate aleluia eu estou prestes a acabar a minha carreira mas eu estou fazendo algo estou guardando a minha fé aleluia eu digo sempre a carreira de qualquer homem e mulher que serve a Deus não consiste em como ele começa mas consiste na forma que ele é devido aleluia na presença de Deus nós entendemos que não existe nenhum erro a igreja de Lóvis ele vivia uma situação no meio tempo Jesus está um chacoalhão naquela igreja dizendo por você ser morto eu estou prestes a te vomitar da minha boca está falando de alguém que é no momento e depois já não é mais aquela coisa aleluia Deus e aí Jesus está falando para nós da seguinte forma ei é necessário diante da sua carreira como igreja você guardar a sua fé porque por mais que a fé ela seja uma palavra pequena ela tem um sentido e um significado muito grande essa igreja tem marchado e tem permanecido porque tem fé porque a fé tem a capacidade de fazer o impossível se tornar possível a improbabilidade tornar probabilidade a incerteza tornar certeza ou seja irmãos a mensagem que Deus para nós neste tempo é para que mantemos o que 28 29 30 anos até a volta de Jesus porque este é o nosso objetivo nós precisamos conservar aquilo que temos precisamos conservar o nosso coração precisamos conservar os nossos pés precisamos conservar a palavra de Deus precisamos conservar a nossa fé porque esses são de mares importantíssimos para que ninguém toque a nossa coroa aleluia 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 só que a gente vai partir da exotação e esquecemos que tem uma recompensa aleluia Deus é tão tremendo que da mesma forma que ele exota ele fala você cumpre essa condição e eu entrego de si aleluia aleluia quando o filho chega até o pai ele vai dizer olha filho faça isso que o pai te dá isso com Deus é a mesma coisa e após Jesus ter dado um chagualhão na igreja de Filadélfia quanto ao sentido eles conservaram o que tem Jesus ele disse algo e se vocês fizerem isso ao ver o Senhor eu vou fazer coluna no santuário do meu Deus olha daí jamais sairá aleluia gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a volta a Jerusalém que desce no céu vida da parte do meu Deus e também o meu novo nome eu pergunto que a recompensa é melhor do que isso aleluia glória 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 irmãos vocês que tem mudado a Deus vocês já pararam para imaginar o que espera os fiéis da terra aleluia Jesus aleluia vocês já pararam para ver irmãos o que nos aguarda você já parou para analisar o que Jesus ele tem reservado para a igreja fiel aqui na terra você parou para analisar de todo este problema essas lutas que você enfrenta ou seja as provações deste presente século é glória não se pode comparar com a glória que adivina aleluia glória a Deus a cada ano que passa irmãos nós estamos mais próximos do grande dia de Senhor e o arrematamento da igreja não deve ser algo que se neve com certa preocupação mas com anseio desejo maravilha o céu é melhor que tudo aleluia Jesus glória a Deus você já parou para analisar que a palavra de Deus era disse lá no céu todas as lágrimas que talvez você chorou e não permanecer até neste tempo elas serão enxugadas aleluia você já parou para analisar que durante todo este tempo todos os pastores que aqui passaram tiveram oportunidade de mudar por esta obra para ela chegar até onde chegou receberão da parte de Deus a recompensa por cada lágrima a recompensa por cada choro por cada propósito por cada momento que perdeu até mesmo o sono ele tem uma recompensa para tudo aquilo que você faz não se perdeu aleluia e a recompensa é ter o seu nome escrito lá no céu e a palavra que Deus está no céu e nós lá no céu as ruas elas são de ouro de ouro lá no céu nós teremos a oportunidade de ver homens que foram mártires que foram exemplos de fé que foram testemunhos de alguém que realmente abraçou a causa e diz eu não me atorco eu não deixo de levar a semente eu não deixo de levar a palavra e quando talvez pessoas como Sambalate e Tomias estavam dizendo para eles desçando aí ele falava assim não eu estou envolvido em uma grande obra eu não posso parar eu não posso ficar tirando o meu voto eu não posso dar a minha direção aleluia Jesus glória o céu é melhor que tudo e eu digo que a cada dia que eu tenho que vir irmãos é como que se parecesse que o céu já estava se abrindo e nas nuvens Jesus voltando para buscar a sua igreja de mãos a volta de Jesus é uma realidade é em um abrir e piscar de olhos nós seremos arrebatados ao meio de mãos permaneçam guardando aquilo que vocês têm porque assim vocês não vão ter ninguém para roubar o corpo o céu é melhor que tudo eu não sei quanto tempo ainda essa igreja permanecerá na face dessa terra eu não posso garantir o próprio irmão Juvan disse aqui se no ano que vem haverá uma comemoração de 28 anos mas de uma coisa eu posso garantir que se não acontecer o 28º aniversário nós estaremos lá aleluia aleluia se coloque de pé aleluia e aí o o o o o o o o Obrigado.